O Põe da Festa É verdade, todo mundo vivo Já liguei o paredão na piscina do motel As bebê tudo louca dançando e tomando mel Teretetel, teretetel Hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Teretetel, teretetel Hoje o circo pega fogo, vai Teretetel, teretetel Hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Teretetel, teretetel Hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel O Põe da Festa Eu já marquei com a galera, hoje vai ter desmantelo Putaria de verdade, todo mundo vivo Já liguei o paredão na piscina do motel As bebê tudo louca dançando e tomando mel Eu já marquei com a galera, hoje vai ter desmantelo Putaria de verdade, todo mundo vivo Já liguei o paredão na piscina do motel As bebê tudo louca dançando e tomando mel Teretetel, teretetel Hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Teretetel, teretetel Hoje o circo pega fogo, vai Teretetel, teretetel Hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Teretetel, teretetel Hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti